Hoje estamos visitando os lugares mais sagrados da história dos salesianos e começo contando aqui desta escada porque essa escada São João Bosco subiu durante os seus últimos dias de vida e quando São João Bosco aqui estava é o que aconteceu, são 30 degraus nessa escada e o que São João Bosco, ele estava com um problema sério na perna a cada degrau desse que ele ia subindo, São João Bosco passava dois minutos agora imaginem que ele percorreu 30 degraus e esses 30 degraus, São João Bosco tal era o esforço dele que ele demorou uma hora, uma hora para chegar até aqui Este local, São João Bosco, ele passou 20 dias, celebrou aqui e vem justamente contando aqui um pouco o segredo de Dom Bosco Este local assim é bastante sagrado que conta um pouco aqui da história da viagem de São João Bosco, diz que quando São João Bosco cumprimentou o Papa o Papa Pio IX, o Leão XIII, para ser exato, o Leão XIII pediu que São João Bosco ele construísse esta igreja, que vamos mostrar para vocês também e aqui São João Bosco fez 20 viagens a Roma e nesta última viagem o Papa, o Papa pediu que São João Bosco aqui é a viagem número 4, aqui é a viagem 2 e 3, viagem 1 começamos aqui numa ordem diversa e aí, quando São João Bosco esteve, o Papa pediu a São João Bosco que assumisse a construção desta igreja do Sagrado Coração de Jesus da qual aquela do Brasil, o projeto daquela que nós conhecemos do Brasil e que é tão cara aos arautos esta igreja é aqui, digamos, o projeto inicial daquela que está no Brasil inclusive Doutor Plini esteve aqui visitando e aqui nessas vidas de São João Bosco ele já estava muito doente e o padre, ou melhor, o Papa pediu a São João Bosco que assumisse a construção desta igreja ele disse para o Papa que não podia devido a sua saúde e o Papa não aceitou o não de São João Bosco e depois comentou para ele o seguinte, dizendo assim que São João Bosco, você assuma, senão eu não assino o seu passaporte para o céu então São João Bosco estando aqui, ele ficou ele disse que ele tinha que vir aqui para a consagração e essa é a data, o dia 30 de abril de 1887 a vinda de São João Bosco aqui e aí como vai dizendo, dia 30 de abril do Bosco entrou na casa da Via Magenta, que é esta casa sobre onde estava escrito, Roma se aleta e se exalta em acolher sobre os seus muros o novo São Felipe Neri Dom Bosco e aqui ele celebra no altar desta igreja que nós estivemos aqui donde São João Bosco, ele chorou a sua missa é interrompida 15 vezes devido a seu choro e o seu tempo todo compreenderai e tinha dito a Madonna no seu primeiro sonho e o seu choro foi de reconhecimento porque aqui nesta igreja, já no fim da vida São João Bosco se deu conta se deu conta do que ele tinha que passar e aqui temos o nosso grande que nos explicou aqui dos detalhes vamos tentar repetir de modo pobre aquele que ouvimos mas este aqui era o quarto era o quarto de São João Bosco e aqui é a sala, vejam essa marca no chão essa divisão que tem dos dois tijolos aqui tinha uma parede da qual lá era o quarto de São João Bosco e aqui era a sala onde São João Bosco escrevia suas cartas e ele passou 20 dos últimos dias de sua vida neste local esta mesa, esta mesa ainda é original de São João Bosco aquela cadeira que nós estamos vendo aqui no fundo é a cadeira onde São João Bosco se sentava e essas duas cadeiras também aqui essas duas cadeiras são originais da época e vejam aqui que maravilha aqui a cama, a cama de São João Bosco esta cama, ela ainda tem tudo é original deste que vocês podem ver aqui e aqui está escrito e aqui temos como uma imensa graça este 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 travesseiro foi utilizado por São João Bosco vejam aqui o que ainda está escrito no travesseiro Dom Bosco vejam que imensa graça que encontramos diversos santinhos de São João Bosco embaixo das pessoas que pediram e aqui durante este altar este altar aqui o foi feito para que São João Bosco pudesse celebrar as suas santas missas e ali temos um este quadro que ele é chamado assim a Madonna da Teneretia Madonna da Ternura é difícil se ver devido assim porque está um tanto apagado mas este quadro ele é pregado na parede aqui esse ele não está pregado propriamente no altar ele está pregado na parede e como podem observar aqui a iluminação não é muito fácil mas vejam Nossa Senhora o menino Jesus está abraçado a Nossa Senhora está recebendo os carinhos de Nossa Senhora mas Nossa Senhora está olhando para quem? para cada um de nós então este é o símbolo da ternura do amor que Nossa Senhora tem a este filho dela a este santíssimo filho esse divino filho dela mas a preocupação do amor de Nossa Senhora é dedicado a cada um de nós e aqui São João Bosco foi neste local que São João Bosco se viveu se sacrificou por toda esta grandíssima obra essa grandíssima obra dos salesianos e aqui ele atendeu o pedido o pedido propriamente que o do Papa fez e aqui ele foi neste período que o Padre que foi explicado que aqui São João Bosco quando ele esteve aqui em Roma aconteceu neste local um milagre uma senhora que era 20 anos paralítica ela não de um braço ela veio aqui encontrar-se com São João Bosco veio de longe São João Bosco se aproximou tocou no braço dela e esta senhora foi curada outro fato também que o Padre aqui recordou estou fazendo assim um resumo de que quando São João Bosco esteve no seminário aqui próximo de Santa Maria Maggiore estamos próximo da Basílica de Santa Maria Maggiore quando ele esteve tinha um seminarista que era surdo e até perguntavam como poderia ser um seminarista surdo se ele depois não poderia celebrar missa o padre até que fez assim de modo jocoso contando devia ser ao menos sobrinho ali do superior do reitor do seminário mas aí quando São João Bosco se aproximou dele puseram ele do lado de São João Bosco São João Bosco tocou e ele ficou curado aqui vemos por exemplo todos os livros de oração que São João Bosco fez e aqui contamos um pouco deste que é um dos lugares mais sagrados esse sofato por exemplo ainda é o sofá original de onde esteve São João Bosco como dizíamos que quando São João Bosco o Papa insistiu com São João Bosco que construísse essa igreja São João Bosco que já estava muito idoso muito doente e o quanto sangue São João Bosco derramou aqui neste local quando São João Bosco quando o Papa pediu São João Bosco tinha um milhão e meio de dívidas aqui ao construir essa igreja ele via que não podia aceitar então o último ato público de São João Bosco foi neste altar que nós estamos indo agora aqui mostrar neste altar São João Bosco quando ele chegou nesse altar aqui São João Bosco chorou a missa durou duas horas e meia durou duas horas e meia a missa de São João Bosco nesse ataque o Papa tinha insistido que ele devia vir para a inauguração dessa igreja e quando São João Bosco esteve aqui ele começou a chorar chorava chorava e aí a missa como eu dizia durou duas horas e meia e aí perguntaram o que que aconteceu São João Bosco Dom Bosco o que que aconteceu por ter demorado tanto que o senhor nesta missa e ele contou assim quando eu tinha dois anos de idade eu perdi meu pai eu era ófão eu não tinha absolutamente nada e aí quando eu tinha então o pastor T.D. eu não tinha sapatos eu não tinha nenhum chinelo e tinha somente uma muda de roupa somente para sair e quando eu estava neste local o que aconteceu eu com nove anos ele teve aquele famoso sonho ou aquela visão em certo sentido que aparecia como se fosse um anjo e que dizia para ele ele tinha uma visão um sonho então eu aparecia assim como se fosse um lobos para atacar ovelhas e São João Bosco batia para defender aquelas ovelhas e aí o que depois dizia aparecia alguém que dizia não é através assim da força que tu irás defender a esses a essas ovelhas será através do carinho será através da bondade eu te darei uma mestra dizia assim esta mestra era Nossa Senhora e tu lá no fim tu compreenderás era o último momento já da vida de São João Bosco mais de 50 anos depois daquele sonho nesse altar quando São João Bosco foi fazer a inauguração desta igreja que nós estamos vendo agora São João Bosco chorou e ele disse só então que eu compreendi eu compreendi aquilo que Nossa Senhora tinha pedido de mim aquela promessa aquele sonho que eu tive quando eu tinha nove anos de idade porque eu não tinha absolutamente nada esta aqui foi a quinta igreja que São João Bosco construiu foi a quinta igreja que ele construiu e ele em sete anos ele pagou toda a construção aqui desta igreja e ele via que aí ele compreendeu aquele primeiro sonho aquela graça primeira que ele recebeu aqui nesta igreja do Sagrado Coração de Jesus que vocês podem observar assim quanto a planta é praticamente igual a planta da igreja do Sagrado Coração de Jesus da de São Paulo o projeto é bem semelhante àquela do Sagrado Coração de Jesus então aqui também nesta igreja doutor Plínio esteve e recordou muito este fato narrado aqui da história de São João Bosco deste milagre acontecido neste lugar do Sagrado Coração e do Sagrado Coração Amém. Amém.